Fala, meu povo, galera! Esse aqui é o nosso segundo vlog, né? No primeiro vocês acompanharam o nosso caminho desde lá do aeroporto até o hotel. E a gente tá fazendo esse vlog pra falar das nossas primeiras impressões sobre Sevilha, né? Pra variar, a cidade é o quê, Dani? Gente, sem palavras, né? Organizado, tudo funciona, limpo... Olha o chão, gente. Então, é aquilo, né? Vamos estar deitando nesse chão. Pois é, a gente tá no centro da cidade, a gente veio andando, a gente andou mais ou menos, o quê? Uns oito minutos do hotel, né? Bem pertinho, gente. Bem pertinho. Como é que foi a nossa chegada até aqui, gente? Nós pegamos aí um avião, foram nove horas de voo até Lisboa, depois mais... Mais uma hora. Mais uma hora até Sevilha. Aí chegamos no hotel, fizemos o nosso check-in, descansamos um pouquinho. Isso. E depois viemos pra cá, né, amor? Viemos pra cá. E a primeira coisa que se faz, Daniele, quando chega a algum lugar? Colocar chip no celular, gente. Chip no telefone, agora estamos... Pô, o que é um youtuber... Sem chip? Sem internet. Tem como, gente. Tem que ter, né? E, cara... É... Assim... Tem muita loja de leque, a gente vai mostrar tudo pra vocês, tá? Muita coisa realmente típica, né, amor? Eu quero mostrar as bebidas, vamos lá. Vamos ver o que aparece aí pra gente mostrar pra vocês. Aí, Daniele, é esse que tu queria mostrar? Aqui, gente, olha. É uma loja de leque. Tudo, né, de leque, mas olha aquela ali. Que interessante, ó, aquele ali, todo decorado, tá vendo? Olha ali. É um mais lindo que o outro, gente. Loja de leque você só vai encontrar na Espanha... Pintado à mão. ...em Sevilla. Tá escrito que é pintado à mão? Pintado à mão. Ah. Então, gente, agora eu vou mostrar pra vocês os chapéus clássicos. Olha isso, gente. Gente, até eu gostei. Olha isso aqui, olha que diferentão, gente. Parece o chapéu da rainha. Eu ia ficar uma gata com isso. Fiu, fiu. Aqui, Dani, vem ver a loja de flamengo. Vê o que tu acha desses aqui. Gente, gente, olha isso aqui, minha cara. Olha isso aqui, minha cara, ó. Preto vermelho. Ó, tô. Mas preto vermelho é de pombagira, Dani? Gente, nossa, que lindo. Que pombagira, o quê? Gente, que coisa mais linda. Não sei se tá dando pra aparecer legal no vídeo, acho que tá pegando reflexo. Nossa, lindo demais. Olha os brincos. Que lindos, cara. Ai, meu Deus. Olha os negocinho pra botar na cabeça, né? Legal. Gente, a gente não sabe mais pra onde olhar. Olha isso atrás da gente. Olha isso. Olha isso. Cara, olha só. Cara, como a gente chegou hoje, a gente não vai nem entrar, que é pra não desperdiçar o passeio. Porque a gente tá muito cansado. Essa cara não tá rolando, gente. Mas, bom, o Casal 20 é isso, né, amor? O Casal 20 é isso. Chegou cansado, ferrado. E tamo aqui YouTubando, né? YouTubando, registrando tudo pra vocês. E vocês tão vendo assim, cara, a gente tá muito fodido. A gente tá muito cansado. Mas a gente tá bobo como essa cidade é bonita, como ela é segura. Aí, Dani, você é bebê, o que aconteceu? Cara, impossível você beber vendo isso aqui, gente. Olha isso aqui. Olha que parada louca. Eu quero provar esse negócio aqui. Eu não tenho ideia do que é isso. É tipo um sorvete. Parece um crepe, né? É. Aquilo que tá na mão dele não é sorvete. É tipo uma massa. Olha lá. Que vai umas frutas. Eu tô tentando entender o que que é. Eu sei que a gente vai comer porque tem uma cara muito boa. E aí, Dani, vai matar o desejo? Ao vivo, pro canal. Vamos lá, prova aí. Ai, meu Deus. Eu só quero uma foto com esse troço. E aí? Nossa. Só de olhar tá dando forma. Gente, é bonito e delicioso. O que é isso, Dani? Gente, olha isso. Chacinas al corte. E olha pro lado. Ou seja, será que você é de gente, Dani? Gente, é diferente. Olha isso aqui, gente. Sanduíche de presunto. Será que é o do Chaves? É bocadillo ramon ibérico. Olha lá, gente. Cara, que diferentão. E o cara tá fazendo a parada lá na hora lá. Tá moendo o bagulho lá, ó. Dani, eu quero depois voltar aqui com o meu sanduíche desses aí. Com aquela carne ali. Pode ser? Duvido. Gente, pra vocês que acham, né? Que brasileira... As brasileiras são peruas. Dá uma olhadinha nisso aqui. Olha o detalhe desses brincos. Olha esses detalhes aqui. Não, olha esse aqui. Fala aí. Quem é mais perua? Caraca. As espanholitas estão... Caraca. Gente... E uma tradicional casa de tapas. Gente, olha só. Além da tabela, né? Que tá aqui. Tapa de somio, a whisky. Aliás, o preço é razoável, né, amor? Dois, três euros, né? É três, dois e sessenta e cinco. É, o preço do irmão, né? Olha a decoração. Que linda, né? Que linda de irmão, mas olha isso. Isso tudo conta muito, né? Pessoal, já estamos caminhando aí para o encerramento do vídeo de hoje. Encerramento, gente. Hoje, cara, a gente foi muito guerreiro, cara. Vocês viram aí no início do vídeo, né? Ainda estamos no primeiro dia. Já fizemos, ó. Compras, água, shampoo, drogas. E você sabe que tá chegando perto do hotel quando você começa a entrar nessas ruelas. Gente, olha essas ruelas, cara. Galera, a gente não poderia deixar de terminar esse vídeo da maneira como a gente termina o primeiro dia de toda a viagem. Cerveja, comida. Cerveja, comida, gente. Vou mostrar para vocês aqui em volta onde a gente está. Olha que bonito. Um barzinho bem gostoso. Como a Dani falou, né? Aqui é muito calmo, muito tranquilo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Vamos provar aqui a tapa. As tapas. Tapa típica de paella e essa daqui espinaca. Espinaca. Para quem não sabe, tapa é quando você pede uma porção bem pequena de algum prato da casa para uma pessoa. Aqui é bem baratinho e você pode provar de tudo um pouco sem gastar muito dinheiro, né? É bem legal. É típico aqui da Espanha. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tem muito mais vindo por aí. Esse foi só o segundo vlog. Vai ter vlog duas semanas. Direto. Tá legal? Desculpa a falta de animação. Cara, a gente está muito cansado. Eu estou muito cansado. Amanhã a gente vai estar com a corda toda. Vamos estar com a corda toda. Um beijão. Para vocês, gente. Até amanhã. Partiu. Não, vamos falar direito, né, Dani? Ah, é? Vamos lá. Um, dois, três e partiu. E aí E aí